Dois hipermercados de Sorocaba foram autuados após a operação Pentefino do IPEM, Instituto de Pesas e Medidas do Estado de São Paulo, que foi realizada nos dias 19 e 18 de agosto. No Extra e no Carrefour, ambos do bairro Campolim, os fiscais encontraram produtos com irregularidades nas embalagens em relação ao peso. Foram sete itens no Extra e dois no Carrefour. O objetivo da fiscalização foi verificar se o peso indicado na embalagem dos produtos que são embalados pelos próprios supermercados corresponde ao peso real. A gente verifica se o produto, a quantidade indicada do produto na etiqueta da embalagem corresponde ao produto que a gente está levando para casa. É pesada a embalagem vazia do produto e, posteriormente, o peso do produto é embalado e comparo esse peso indicado na etiqueta com o que realmente acontece. Os hipermercados autuados têm um prazo de 10 dias para apresentarem suas defesas ao IPEM. Após esse prazo, eles poderão ser multados em valores que variam de R$ 640 a até R$ 30 mil. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Extra informou que o estabelecimento pauta suas ações no respeito aos clientes e à legislação vigente. A rede informa que o caso é pontual e que todos os pontos levantados pelo IPEM foram imediatamente corrigidos. A rede informou ainda que tomou as providências necessárias para que o fato não volte a ocorrer e permanece à disposição. A assessoria de imprensa do Carrefour informou que a empresa retirou os produtos da área de vendas e esclarece que a situação foi um fato pontual e isolado, que não condiz com sua política de segurança alimentar em linha com as determinações do Código de Defesa do Consumidor.